Galera, Tudinec, presa viva! Nós temos aqui dois modelos diferentes e eu vou explicar para vocês a diferença entre um e outro. O tecido utilizado é um tecido de polissuamine. O tecido de polissuamine é um tecido muito próximo do da poliamida, porém ele permite a sublimação. Esse tecido, ao você colocar no rosto, em contato com a pele, ele tende a refrescar um pouco mais a pele, por isso ele traz muito conforto. Por que nós não utilizamos esse tecido, por exemplo, na camisa de pesca? Porque é um tecido que tem elastano. Ele é 94% polissuamine e 6% elastano. Isso faz com que ele gruda um pouco mais no corpo da pessoa. Por isso que a gente utiliza esse elastano no rosto, para que ele fique grudado no nosso rosto. O fator de proteção UV é 50+, e aí a gente consegue uma proteção bem legal, um tecido muito interessante para você utilizar e bastante confortável também. Essa aqui é uma versão de um tubinec tradicional. É um tubinec basicamente mais simples, onde ele tem apenas uma emenda, uma costura e ele tem um formato cilíndrico. Ele vai poder ser encaixado no rosto. Esse é um modelo feminino da PV Flowers e pode ser utilizado de diversas formas. Principalmente assim, mulheres gostam de utilizar para poder firmar o cabelo, mas a principal forma de utilização do tubinec é a proteção do rosto. Então você coloca sempre a altura acima do nariz aqui, para poder estar protegendo. Esse que eu estou utilizando nesse momento é um tubinec premium. É um tubinec diferente, que é o modelo que está aqui à minha esquerda. E esse modelo aqui, ele tem algumas particularidades para poder levar um pouco mais de conforto para você, pescador. Esse modelo de tubinec, ele tem furos a laser na altura do nariz e da boca. Vou vestir o meu aqui para que vocês possam visualizar melhor. Então, nessa parte aqui do nariz e da boca, com esses furos, favorece para que você consiga ter uma respiração mais confortável e evitar de embaçar o óculos. Ele também tem um formato anatômico, onde ele vai encaixar melhor no seu rosto. Olha só. Você vai conseguir ter um melhor encaixe desse tubinec no rosto. E ele é repartido em quatro partes. A parte frontal, as duas partes lateral, lateral direita, a lateral esquerda e a parte da nuca. Onde é até um pouquinho mais comprido, a parte da nuca, para poder proteger um pouco mais ali a parte de trás. Então, essas são as principais diferenças entre o tubinec premium e o tubinec tradicional presa viva. Vale ressaltar que os tubinecs da presa viva também podem ser personalizados e a gente pode fazer de acordo com a sua camisa. Se você quiser uma camisa exclusiva ou personalizada para um grupo de pesca, a gente consegue fazer tanto o tubinec tradicional quanto o tubinec premium que combine com ela. Então é isso, galera. Presa viva. Faça a diferença. Presa viva. Tecnologia de alta performance para você.